Pastor, NQI é um homem. É bíblico a unção com ouro no lugar do óleo? Eu nunca soube disso. Ouro líquido, porque se você fazer uma unção com óleo, tem cabimento. O óleo é líquido e se pode passar na testa da pessoa, que é o local geralmente usado para a unção. Agora, orar, ungir com ouro, só se for daquele ouro falso, chamado purpurina, é isso? É. Tem brilho? Mas nunca soube de alguém se dirigir a Deus e ser ungido com purpurina, ou como diz aqui, unção com ouro. De acordo com Tiago 5, que nós já lemos hoje, está alguém entre vós, doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Então, está aqui bem claro. Falar em ouro é ir fora da Bíblia. É invenção dos dias atuais de pessoas que querem novidades para iludir os incautos. Ou ungir com óleo ou com azeite é a providência que a Bíblia recomenda. Mais uma pergunta, pastor. O Pedro, ele diz, os evangélicos brasileiros não lêem a Bíblia. A Bíblia não é um livro fácil de ser lido. As casas publicadoras não facilitam a interpretação das escrituras. Os pastores, de um modo geral, interpretam a Bíblia como convém ao seu próprio ministério, fazendo assim com que a Bíblia seja um livro muito difícil. Eu quero fazer alguns reparos nas observações desse nosso ouvinte. Acho que a única coisa que ele fala que está certa é a primeira hipótese. A Bíblia não é um livro fácil. Aliás, ele diz, os evangélicos brasileiros não lêem a Bíblia. Essa afirmação é correta. O evangelho tem em casa quatro, cinco exemplares da Bíblia, mas infelizmente, 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 não lêem a Bíblia. Lêem a Bíblia em conta-gotas. Algumas pessoas têm caixinhas da promessa para abrir de manhã um versículo e quando vai deitar-se outro versículo. Mas pegar a Bíblia para, primeiro, ler, segundo, estudar e terceiro, meditar na Bíblia, que isso é fundamental, pouca gente faz isso. Ler ainda admite-se. Estudar a Bíblia, número menor. E meditar na Bíblia, memorizar a Bíblia para citá-la em ocasiões oportunas, Isso é muito raro. Agora diz ele que a Bíblia não é um livro fácil de ser lido. Eu quero dizer que Jesus se expressou em Mateus 11, 25, Há crentes que são semi-analfabetos, que entendem a Bíblia melhor do que certos advogados e pessoas cultas. Por quê? Porque os crentes têm o Espírito Santo para ajudá-los. Ao passo que o homem, sem o Espírito Santo, na palavra de Paulo, em 1 Coríntios 2,14, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. Não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. É o caso do Eunuco, de Candace, rainha do Exetipos. Era um oficial, era um ministro de Estado. Mas estava lendo o profeta Isaías, e um homem semi-analfabeto, não digo tanto, Filipe, que era um diálogo, Ele abriu a Bíblia e explicou para aquele homem com tal maestria que o homem pediu o batismo e foi para sua terra longínqua, alegre. Então, tem coisas difíceis na Bíblia? Tem. Mas a pessoa que recebe a iluminação do Espírito Santo compreende melhor a Bíblia Sagrada. Outra observação, as casas publicadoras não facilitam a interpretação das Escrituras. Isso não é verdade. As sociedades bíblicas, por exemplo, publicam livros que nós chamamos enciclopédias, dicionários, e outros livros relativos à Bíblia para uma melhor interpretação. Então, se a pessoa realmente tiver vontade de conhecer, ela pega um dicionário, uma enciclopédia, comentários de cada livro da Bíblia, que nós temos que são preciosíssimos, e ela pode entender. Agora é preciso ter vontade para fazer isso. E a última pergunta, os pastores, de um modo geral, interpretam a Bíblia como convém ao seu próprio ministério, ao seu próprio mistério, fazendo assim com que a Bíblia seja um livro muito difícil. Eu quero dizer para o ouvinte Pedro, que, na verdade, isso ocorre com as seitas. Fundadores de seitas, vou repetir, fundadores de seitas, passam sua interpretação para os seus adeptos, de modo que a Bíblia é um livro que é só consultado para apoiar aquilo que o fundador estabeleceu como doutrina. Exemplo do que estou falando. Nós temos os adventistas que escreveram na sua revista, revista adventista, o seguinte, cremos que Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo e seus escritos. O produto dessa inspiração tem aplicação e autoridade especial para os adventistas do sétimo dia. negamos que a qualidade e o grau de inspiração de Ellen White sejam diferentes dos encontrados nas Escrituras Sagradas. Então, essa declaração mostra que o livro, os livros publicados a respeito de edição de Ellen Goodwhite estão no paralelo da Bíblia Sagrada. Ninguém pode aceitar uma coisa dessa. Outro grupo religioso, Testemunhos de Jeová, chegam a dizer o seguinte, meramente ler a palavra de Deus e lê-la não basta para adquirir o conhecimento exato que coloca a pessoa no caminho da vida. e declara mais, a menos que estejamos em contato com este canal de comunicação usado por Deus, que é o grupo líder que se cedia nos Estados Unidos, não avançaremos na estrada da vida, não importa quanto leamos a Bíblia. Aí está um problema, você tem uma Bíblia, mas se não tiver aquele grupo que lidera, que recebe orientação teocrática, quer dizer orientação divina direta de Deus, pode jogar a Bíblia fora, porque ela não tem valor nenhum. Isso é um absurdo que está ocorrendo. Os mormons dizem ter que crer na Bíblia Sagrada, mas dizem que o primeiro livro em importância para eles é o livro de mormon. Então colocam a Bíblia em segundo lugar e o primeiro o livro de mormon como de orientação para esse grupo religioso. E mais um exemplo são os kardecistas. Escreveram um evangelho com o título Evangelho segundo o Espiritismo. Interpretam as palavras de Jesus dentro desse livro, negando todos os milagres de Jesus, porque recusam crer na sua divindade. E aí está esse problema que o Pedro levantou. É uma realidade, mas não dentro das igrejas evangélicas, e sim dentro das seitas.